A corrida de dragões tá chegando O Alex já até fez o caminho aqui né, que vai ser a corrida Todo o trajeto, e a gente precisa se preparar pra isso Porém antes pessoal, a gente precisa vir aqui na nossa base secreta Porque a gente vai precisar fazer uma coisa Eu percebi pessoal, que realmente deixar meus ovos de dragões aqui tudo expostos Vai ser um pouquinho perigoso Ah, eu esqueci o item mais importante lá em casa Pera Mas como eu ia ir dizendo pessoal, o que eu percebi? Realmente vai ser muito perigoso deixar todos meus ovos de dragões expostos Caso alguém consiga encontrar minha base secreta Eles podem me roubar a qualquer momento Então o que eu vou fazer? Deixa eu quebrar esse ovo de dragão aqui E agora pessoal, também quebrar esse baú Porque pessoal, eu vou ter que colocar todos os dragões que estão aqui fora Dentro desse único baú Porque assim eu vou ficar muito mais seguro Pronto, agora que não tem mais nenhum dragão aqui fora Eu posso fazer o seguinte pessoal Deixar um baú aqui, é a mesma coisa de deixar ele do lado de fora Porque a pessoa vai abrir e vai pegar É precisamente que eu fui lá pegar esse painel Que é um painel que a gente coloca no baú Escolhe uma senha E agora pessoal, pra pessoa abrir esse baú aqui Ela vai precisar dessa senha E agora sim a gente vai estar realmente protegido Porque qualquer pessoa que encontra a nossa base secreta Não vai conseguir roubar a gente de maneira alguma E como eu ia dizer pessoal sobre a corrida O dragão mais sábado que eu tenho é o meu dragão fúria Que foi o dragão que eu mexi Ou seja, eu transformei ele e ninguém sabe que eu tenho ele Então eu não posso utilizar ele na corrida Porque senão vai estragar tudo Ele não vai ser mais um dragão secreto E talvez o segundo dragão mais sábado que eu tenho pessoal Seja a Joaquina Que é o meu dragão abóbora Que eu ainda não sei se eu vou mexer com ele Então por favor pessoal Caso que eu modifique ele também em golfe com o fúria Comentem pra mim Porém pessoal, a gente sabe Que os dragões mais fortes e rápidos desse mapa aqui São os fúrias da noite E os fúrias da luz Que pra quem não assistiu o filme O fúria da noite é esse E o fúria da luz é esse pessoal Eles são literalmente os dragões mais rápidos E como eu não consegui encontrar nenhum deles até agora Talvez pra corrida eu não vou conseguir utilizar eles Porém eu tenho uma solução Eu sei que o Alexei mexe com fusões de dragões pessoal E ele tem por exemplo fúria da noite E só com fúria da noite você já consegue fazer algumas fusões muito fortes E vocês lembram nos últimos episódios Que eu falei que o Alexei tá usando desse dragão aqui? Pois é, eu tenho ele E o que eu tô pensando em fazer pessoal? Eu vou tentar trocar esse ovo de dragão aqui Em um ovo com uma fusão que vem o Night Fury E eu já tenho até a proposta pra fazer com o Alexei Agora eu só preciso encontrar o Alex pra fazer minha proposta Ô Zanineral, por acaso você teria gelo aí? Fala Alexei Cara, eu queria até conversar com você, mas gelo? É, eu preciso de gelo, mano Pra fazer uma paradinha rapidex Alexei, gelo eu não tenho não Mas você me dá esse aí eu consigo multiplicar pra você Não, mentira que você tem aquele negócio de criativo lá Vem cá, aqui ó Não, criativo não Criativo não, Alexei Você sabe como se fosse o criativo É, ajuda um pouquinho, né Mas ó, você precisa de quantos? Dá um pack de cada um Acho que tá bom Tá, então aqui ó Um packzinho de cada um aí Mentira, velho Que tu realmente tem É facinho, né Aí, mas o que tu queria falar comigo? Ó Alexei Ó, o que eu tô precisando? Você lembra que você tá precisando desse dragão aqui, certo? Tu conseguiu a aurora? Eu consegui o dragão aurora Calma Você não é nem louco Você não é nem louco Eu te procuro Obrigado, homem Pega esse dragão Mas você ainda tá precisando dele? Tô Onde os dragões auroras você encontrar? Eu tô precisando, velho Então, aqui ó Eu tenho um ovo de dragão desse, certo? Então ele te interessa E eu quero, Alexei O ovo de dragão Storm Fury Você tem ele Eu sei que você mexe com o dragão híbrido, né? Ixi, facinho, rapaz Por quê? Você quer trocar ele nesse aqui? Eu quero trocar ele nesse Ixi, então me dá aqui Que eu já vou lá conseguir Pode ir lá Pode ir lá, a vontade Eu te trago, filho Vai ser até palito Não, fechou então Ah, Alexei Trouxe pra mim o dragão Rapaz, falei pra ti, mano E ó Dois capinhas Deixa eu ver, peraí Deixa eu ver se esse aqui Ô, Storm Como é que é? É só colocar na incubadora? Então, se tu não tiver ela Ali na frente, ó Dá pra você ver daqui Olha lá, onde você tá vendo O meu dragão tá voando ali, ó Na frente Tem uma lá Aí você coloca e choca Ah, é naquela ali É, naquela específica Aí é só colocar? É só colocar Prontinho E muito obrigado aí, cara Porque esse dragão aqui Eu tava precisando muito dele também Ah, não Então, beleza Então, Alexei Muito obrigado Pra gente ter feito negócios Precisando Pode me chamar Que eu tenho uns 24 dragões, tá bom? Uh, fechou Então eu falo, Alexei Ainda bem que o Alexei Não perguntou pra que eu queria esse dragão Porque se eu tivesse falado Que era pra mim ganhar a corrida Provavelmente ele teria Talvez esmarrado um pouquinho, sabe? Caraca, velho Olha esse dragão que tem aqui Uh, o dragão bonitão, hein? Mas é, pessoal Acho que o Alexei falou Pra gente vir aqui Pra gente chocar o nosso dragão, certo? Isso Agora então é só esperar Essa barrinha aqui carregar E provavelmente o nosso dragão Vai aparecer aqui E agora que eu acabei de ver Olha pra você ver Tem um dragãozinho minúsculo aqui também E em falar desse dragão, pessoal Aqui na minha base secreta Eu tenho basicamente Dois dragões daquele ali Que é o dragão do Aether E o dragão de gelo Pessoal, vocês acham Que esse dragão aqui Eu deveria chocar eles? Um inscrito já me falou Que esse daqui É um dos melhores dragões que tem Né? Desse mod aqui Que é o Dragon Mounds Porque se realmente for, pessoal Eu posso muito bem Chocar esse dragão aqui E talvez ter ele pra gente Pra gente utilizar Pra gente derrotar alguma pessoa Alguma coisa assim Porque como eu disse A qualquer momento Pode começar uma guerra nesse servidor Eu não tenho certeza A gente já tá cheio de dragões Boas, né, pessoal? Todos level 100 O único que não tá level 100 É esse daqui Que tá level 50, ó Que é o Zeus Porém, pessoal Eu não quero deixar level 100 Senão ele vai ficar impossível Até de ver Vocês já haviam falado Me deixar no level 100 Mesmo assim Então eu quero saber Esse aqui vai ser definitivo, pessoal Eu devo deixar os Zeus No level 100 Pra ele ficar o maior possível Ou vocês acham Que desse tamanho aqui Já tá bom? Oh, bom, pessoal Ficou bom, ó Opa, que que é isso? Eu fiz alguma coisa Que é isso que eu fiz Alguma coisa Ah, agora se ele encubou Eu tive que Sei lá o que eu fiz Porém, pessoal Agora então a gente tem O de Storm Fury Que deveras É um dos dragões Mais rápidos do mod E provavelmente Vai ser ele Que vai fazer a gente Ganhar essa corrida aqui Ok, eu vim aqui Para o meu abraço secreto Então Sério, pessoal Amei esse lugar E agora Eu vou então Tentar chocar esse ovo de dragão E pessoal Eu já até sei o nome Que eu vou colocar Nesse dragão aqui Tá bom? Ó, eu vou clicar aqui E ele veio macho Boa Então, pessoal Obviamente eu vou colocar O nome dele de Boltz Não tem como, pessoal Tem que ser Boltz E pronto, pessoal Olha esse dragão aqui Que dragão bonito, mano Ele tem o aspecto do Night Fury E o aspecto do outro dragão Que faz a fusão Eu até esqueci o nome dele Mas o Alex até me mostrou ele Na hora que ele tava aqui Agora eu vou tentar Pessoal, eu já evoluí já de uma vez Eu não vou deixar level 1, não Eu já vou evoluir ele já Olha que bonitinho Que ele ficou no meu pescoço Mano, qual o problema Que eu tenho esse dragão aqui, pessoal Que toda hora eu tenho Que ficar guardando ele Porque senão Corre o risco de alguém Descobrir sobre Agora, pessoal Então a gente vai fazer Esse dragão aqui Chega no level 100 E o pessoal Olha só como é que ele ficou No level 25 Nossa, pessoal Esse dragão aqui Ele é bonitão, né E me lembra muito, pessoal O Avatar Aquele filme lá dos bichões azuis, sabe Me lembra muito a Sei lá Não sei como é que fala, não Mas sei que ele é muito bonito E, pessoal Dá uma olhada Então como é que ele ficou, mano Olha esse dragão aqui, pessoal Vai falar que ele não tem cara Que é rápido As asas dele parecem Mano, parece Esse dragão aqui Esse é todo rápido, ó Ele tem a casa do Night Fury, né Mano, tem tudo, velho Olha esse dragão ali Incrível, pessoal Porém, eu quero muito testar ele Ó, já vou montar nele Deixa eu subir aqui Numa altura boa Pessoal, dá uma olhada Na velocidade que esse dragão aqui Tá voando, mano Olha isso Tá até demorando Até pra carregar as chunks Sério, pessoal De longe Esse aqui é um dos dragões Mais rápidos que a gente tem Ô, isso aqui é uma base secreta O que é isso aqui? Não, base secreta Não é que tá do lado aqui da vila Oxidão de dragão dormindo Como assim? Se alguém se vê aqui Comenta pra mim Mas sério, pessoal Provavelmente vai ser então Esse dragão que a gente vai usar Pra fazer a corrida, ó Que sério Olha isso, pessoal Olha a velocidade desse dragão Olha Caraca A gente tá passando pelos negócios Tudo rapidinho, ó Ah, a gente bateu dessa vez Mas, nossa A gente fez uma compra muito boa Trocando o nosso dragão Aurora Naquele dragão Eu sei que muitos de vocês falaram Pra mim não trocar Porque ele é um dragão muito raro Porém, pessoal Eu não iria utilizar aquele dragão Por mais que ele fosse raro Não serviria pra mim O meu objetivo é ganhar essa corrida E óbvio que pra mim ganhar a corrida Eu preciso do dragão mais rápido E como a gente não vai conseguir, né Ter o Night Fury Talvez o Storm Fury a gente consiga E foi o que eu tentei fazer hoje E felizmente a gente conseguiu Pessoal, aproveitar também De uma vez que eu já tô chocando dragões Esse dragão aqui foi o gol que me deu E eu já tô um tempo, pessoal Falando que eu vou chocar esse dragão aqui Até hoje nada Então, vai ser hoje Que eu vou chocar esse dragão aqui mesmo Pô, mas agora que tá de noite Tá passando uma nuvem aqui, pessoal Dá uma olhada como é que ficou o clima Olha pra você ver a armadura como é que ficou Nossa, isso aqui ficou bonito demais Mas tá, nosso foco não é esse Ó, vamos colocar então esse dragão aqui, pessoal E veio o macho E pra macho, pessoal Eu peguei um comentário de vocês E o nome que vocês escolheram foi Zeus Então, pessoal Conheçam o Zeus Olha o tamanho desse dragão aqui, bebê Ele tá literalmente level 1 Olha o tamanho desse bicho Ele já é um porcão, pessoal Assim, ó Desde quando ele nasce Olha isso Ele é quase... Ele é literalmente do meu tamanho Se eu deitar aqui no chão Sério, pessoal Olha isso aqui Eu deitei pra vocês verem Olha pra você ver Ele é literalmente do meu tamanho, ó Tá maluco, pessoal Olha o tamanho desse bichão Imagina level 100 Vocês gostariam que eu deixasse level 100? Comenta aí pra mim Sério, pessoal Olha o seu voltante de orbe Que eu já tenho de dragão Nossa, daqui a pouco Eu não vou conseguir nem carregar mais nada No meu inventário de tanta orbe Eu tô pensando, pessoal Deixar depois todos os meus dragões soltos, sabe? E quando eu precisar Eu invoco eles Porque tem como eu ver Todos os dragões que eu tenho por aqui, ó Só que eu não sei Se é bom ou ruim isso A única orbe que eu iria É deixar ser o da fúria Porque é um dragão meu Que como eu disse pra vocês É secreto Então ele literalmente Não pode deixar voando por aí Mas o resto eu posso sim Deixa eu até chamar o Boltz aqui Porque, sério, pessoal Eu achei muito da hora esse dragão E eu queria também ver Se ele é forte E eu já sei como é Que eu vou descobrir isso Vocês lembram, pessoal Que no último episódio Eu tinha conseguido encontrar Um ovo de dragão muito raro Pois é E pra quem também lembra Dos dragões que eram Os pais dos ovos Vocês vão saber Qual foi o dragão que é agora, ó Olha o dragão, pessoal Que eu vou tentar arrumar a treta É literalmente um dragão Muito forte do mod E eu quero ver, pessoal Realmente se o Stormthrough Também é muito forte, pessoal Então eu vou arrumar a treta Com esse dragão aqui Em 3, 2, 1 Lancei o primeiro ataque Nossa, nem acertou ele Agora foi Agora o bicho acordou Meu Deus Tá, vamos ver Ele tá mirando em mim Calma Nossa, eu errei o meu Oh, boa Acertei mais um Nossa, ele tá tentando atacar fogo Ó, vou entrar dentro dele Ah, mano Caraca, ele tá esquivando de tudo Ah, ele chamou o outro colega dele Ah, não O outro colega dele tá dormindo Tá Ah, pessoal O dragão tá fugindo, pô Mas nem vai ter graças Eu vou ter esse dragão, não Ah, nossa Ele me puxou Ah, nossa Pessoal, olha o que que eu encontrei aqui Oh Mano, é 2 ninhos de dragão De 1, 3, 4, 5 Que? Não, pera aí, pessoal Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, mano Que? Pessoal, eu achei Ai, meu Deus Nossa, quase que eu morro Meu Deus, pessoal Pera aí que eu achei 3 ninhos de dragões É de... Olha Nossa, pessoal Pera aí que eu vou pegar todos Olha, mais um aqui Então, dois Também tem esse ninja Caraca Que dragão Que é esse? Pera aí, pessoal Esse ninja de dragão aqui Eu nunca vi não Mas ele é muito bonito, pessoal Olha isso Caraca, que dragão legal Será que ele tá por aqui? E além desses 3 ninhos Tem mais 2 ali, ó Sendo que um a gente até tem de A também E mais um de abóbora Caraca, então a gente conseguiu mais 5 dragões Sendo que um a gente não tinha Que é o Kitsune Caso, pessoal Vocês conheçam sobre esse dragão Por favor, comentem pra mim Oh, já tem até um aqui Um abóbora aqui, ó O dragão abóbora É um dragão muito forte que eu sei Então, pessoal Meu adversário vai ser ele Ó, já acertei então Já o primeiro hit Tá, e dessa vez ele tá me atacando também E, pessoal Derrotamos Caraca, pessoal Ele do nada Deitou pra dormir, mano Eu dei mais 2 negócios nele E ele foi Caraca, foi certo Então a gente conseguiu derrotar Um dragão vampiro em 3 hits É, realmente Esse Stormy Free Foi uma boa troca que eu fiz